beleza 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 vamos começar aqui um novo vídeo de minecraft olha 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 as pessoas estão muito bugadas aqui ó jogar minecraft tô jogando para ganhar e eu vim três de novo mas como no último vídeo de minecraft eu ganhei com três mas eu acho que nesse mapa eu não vou ganhar não beleza pegar a quantidade certa de bloco para não tampar pelo menos a cama os vermelhos eles acho que vou atacar aqui eu vi eles fazendo ponta esse barulho de chá do irritante aí é coisa não sei o que é não é do meu computador se alguém souber como é que se arruma eu agradeceria com licença amigão e aí a gente foi primeiro falei cedo Ah, eu preciso logo desse negócio. Vamos lá, só mais um uran para eu ficar pronto, vai. Só mais um. Só mais um, parceiro. Isso. Isso, parceiro. Bora fazer uma pontezinha. Beleza, bro. Bora matar esse cara, bro. Obrigada. 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 Vamos voltar para o meio e vamos vingar daqueles verdes. Você sabe que eu sou muito vingança. 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 Pelo menos ajudou. Você sabe que eu sou muito vingança. Você sabe que eu sou muito vingança. Você sabe que eu sou muito vingança. Estou brincando. É apenas um jogo. Não deixe a raiva controlar vocês. 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 Eu quero saber. Deixa esses diamantes no void. Tudo faz, eu tô morrendo tanto assim Mas tudo faz, tipo, tudo faz Sai daqui, menino Você acha que esse cara pode mesmo vir aqui? Vingança! Eu vou matá-lo, alguma hora Ou outra Oh, porra, eu te salvei pra quê? Eu nunca confio em ninguém Confiei no errado, agora eu vou eliminar os amarelos Eliminar Eu consegui eliminar pelo menos uma única cama Toma Toma, amarelos Comigo não brinca Porque não tem graça Beleza, vamos começar A preparação Talvez eu vou ser mais esperto e vou comprar de visibilidade Aços? O quê? Vocês fizeram aquilo, mano? Eu tô aqui 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 Eu só fiz o meu trabalho Os amarelos são os próximos Ah, não vai escapar não Primeiro começando Matando todo mundo O que é que eu estou? Vamos lá. O que os amarelos tem na base deles? Nossa, a partida aqui vai ser muito mais demorada que as outras. Minha base tá muito menos protegida que a dos outros. Morreu? Morreu. E três esmeraldas. Beleza, 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 galera. Bom, vou pegar bastante esmeralda porque eu não quero deixar passar. Quem é que tá aqui? Amarelos! Cuidado! É um ataque! Tá aqui as esmeraldas fora, gente, vocês tem que fazer isso quando os amarelos estão começando a tentar te matar. É melhor deixar o inimigo sem nada do que ele te roubar. Tinha um cara invisível, gente, vocês viram? Não tô gostando disso. Tá aqui! Tá aqui. Bom, eu vou para a base do vermelho Bom, eu acho que eles vão atacar a gente Porque isso não pode ser de aceito É isso mesmo, eu me to aqui no Void Isso é um truque Que eu acho melhor vocês não fazerem É sério, não façam isso Deixa eu guardar essa expulsão aqui, né Idiotas Acho que me matam no meu jogo Só na minha noite Tchau Você acha que você vai junto? Mas tem nove pessoas e destruiu uma cama Ah mano, eu to indo bem nessa Quer dizer, eu morri, né Eu morri, né Eu to perdi minha TNT? Não perdi Eu acho que já é um ponto Eu to até poder guardar pelo menos minhas poções Então, Speed Esse TNT vai ficar aqui Speed Passamos de pular Ok, eu tô na hora da invisibilidade E aí E aí E aí Não vou me render tão fácil assim, mas eu terei que me render. Ah, amarelinha, tu se sacrificou mesmo, sujantinha? Pode vir amarelinha, pode vir, pode vir cara. Mano, quer saber? Os caras estão todos fortões, estão ganhando da gente e eu não vou terminar de falar. Ah, eu sou uma bosta. Aproveito que tem um ambiente. No meu caso, o meu ambiente seria isso. Aproveito também. Já passou quanto tempo será? Mano, vou ver no vídeo. O que foi isso? Vocês escutaram? Parecia um som de Enderman. Nossa, mano, vocês viram? Vocês viram eu, mano? Vocês viram eu batendo no cara, mano? O cara tava full diamante. Você tinha espadinha de madeira, quase matei ele. Fui lá e terminei o meu serviço. Fui lá e terminei o meu serviço. Fui lá. Fui lá e terminei o meu serviço. Ah, não, 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 não acredito Ok, tem dois azuis, um tá lá na minha base E eu vou matar esse cara Acho que ele nunca ouviu o ditado Cuidado com o que você deseja Ih, tô lascado Não tô, não Caraca, mano, eu sou muito melhor no PVP Vocês viram, gente, espada de diamante Será que eles estão topando esmeralda? Não Acho que eu vou ir direto pra minha base Acho que o maluco tá... Acho que eu vou perder Eu acho Deus, eu não tô desejando isso, tá? Só tô falando que eu acho Talvez, talvez mesmo Ah, não, mas com esse equipamento aqui que eu tô conseguindo pegar Acho que vai ser um pouco difícil, né? Dá uma perdida Dá uma perdida Sou ruim O que que você acha, sou bom, amor? Oh, meu Deus do céu Pode vir? Vem Vem Ih, morri, mano O cara, me largou, olha Pelo menos se eu tivesse com mais coisa O que que eu posso fazer com uma esmeralda? Poção de jump Pai 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 E aí Ah, gente, é tão bom quando tem isso aqui. Ixi, mano, vocês viram isso daí? Ai, caramba. Ixi. Ai, caramba. Ai, caramba. Tô gastando tudo. Tô saindo da toca. Mas eu tô sozinho, gente. Antes que fosse quatro times e eu estivesse sozinho, eu teria conseguido tranquilo. Porque os caras iam lidar com outras coisas, né? Tchau. 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 Toma essa. Tchau. 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 Pelo menos você morre Ah, eu vou ver aqui Mano 31 minutos durou esse vídeo 31 Aí foi quase Hoje vai ficando por aqui, se inscreva no canal Eu vou gravar outro, vou postar mesmo assim Que merda é essa, mano Que merda é essa Então valeu, tchau